Lançando a mão de areca no chão A viranha da Brasília vai fazendo a posição Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceta Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceta Hoje especialmente mulher, lembrando que Perelê é companhia não engole e leite Putaria é de core Lançando a mão de areca no chão A viranha da Brasília vai fazendo a posição Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceta Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceta A DJPL A DJPL